A cidade de Tombstone Tombstone, é uma cidade que ficou famosa pelo lendário tiroteio de Curral em 1881. Esse tiroteio envolveu o famoso xerife Yat Arp e seus irmãos, juntamente com o pistoleiro Doc Olida, em um confronto contra um grupo de criminosos conhecidos como Cowboys. A cidade é também lar de outros marcos históricos, como o Crystal Palace Salon, o Butch Hill Semeter e o Tombstone Epitaf, o jornal local que cobriu o tiroteio no Okacurral. Dodge City é outra cidade lendária do Velho Oeste que é conhecida por seus famosos xerifes e pistoleiros, incluindo Yat Arp, Bat Masterson e Doc Olida. A cidade foi um centro importante para o comércio de gado no século XIX e ficou conhecida como Queen of Decaltons, rainha das cidades do gado. Dodge City também tem a reputação de ser uma cidade violenta, com vários tiroteios notórios ocorridos lá durante a Era do Velho Oeste. Deadwood é famosa por sua Corrida do Ouro em 1876, que trouxe uma grande quantidade de mineradores e aventureiros para a região. A cidade é também conhecida pelo assassinato do lendário pistoleiro Wild Bill e Cook, que foi baleado às costas em um jogo de pôquer em um salão local. A cidade também tem muitos outros marcos históricos, incluindo Mount Moria Semeteri, onde Wild Bill e Calamite Jane estão enterrados, e o Adas Museum, que conta a história da Corrida do Ouro de Deadwood. Virginia City foi fundada em 1859, durante a Corrida do Ouro da Constope Lodge. Localizada no estado de Nevada, nos Estados Unidos, a cidade foi palco de muitos conflitos durante o Velho Oeste, incluindo a Guerra dos Comancheiros, em 1860. A cidade cresceu rapidamente e tornou-se um importante centro de mineração de ouro e prata. Com o tempo, a cidade também se tornou um centro de entretenimento e cultura, com teatros, salões de dança, hotéis e restaurantes. Hoje, Virginia City é uma cidade turística, com muitos edifícios históricos preservados, como o Marquitou em Museu e a Mansão Macai. A cidade também realiza eventos anuais, como o Campeonato Internacional de Barbas e Bigodes, o Virginia City rodeu e o Virginia City Grand Prix de motocross. Abilene é uma cidade localizada no estado americano do Kansas, que se tornou uma das principais cidades do Velho Oeste no final do século XIX. A cidade era um ponto de partida para o gado que era transportado pelos trens para o leste, tornando-se uma importante cidade de gado. A história de Abilene começou em 1857, quando Timothy Hersey e seu filho fundaram um assentamento na região. A cidade cresceu rapidamente graças ao comércio de gado, que era transportado por trem para o leste. Em 1867, Joseph Macoy, um empresário de gado, escolheu Abilene como ponto de partida para sua rota de gado ao leste, o que aumentou a população e a riqueza da cidade. Hoje, Abilene é uma cidade próspera que preserva a sua rica história do Velho Oeste. A cidade abriga muitos museus e locais históricos, incluindo o Museu da História do Velho Oeste de Dickinson County, que é dedicado à preservação da história do Velho Oeste e é um destino popular para turistas e entusiastas da história. Essas cidades do Velho Oeste são apenas algumas das muitas que ajudaram a moldar a história e a cultura americana. Cada uma tem sua própria história e lendas que capturam a imaginação das pessoas até hoje. Se você é um fã do Velho Oeste, essas cidades devem estar na sua lista de lugares para visitar. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o Velho Oeste e todas as histórias fascinantes que essa época nos deixou. Se você quer continuar descobrindo mais curiosidades sobre esse tema e outros assuntos interessantes, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades em primeira mão. Ficaríamos muito felizes em tê-lo como parte da nossa comunidade de entusiastas de história. Até a próxima!